Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist denominada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando o livro intitulado Análise de Dados Através de Métodos de Estatística do Tipo Multivariada, de autoria da eminente cientista, pesquisadora, professora Sueli Aparecida Mingotti. Este livro é chancelado, editado e registrado pela prestigiadíssima editora da Universidade Federal de Minas Gerais, cujo escritório-sede está localizado na capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, 2017, ano de edição deste excelentíssimo livro. Muito bem, aqui está a autora eminente e destacada cientista Sueli Aparecida Mingotti, autora do livro intitulado Análise de Dados Através de Métodos de Estatística Multivariada, uma abordagem aplicada, editora da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, 2017. Aqui está, então, apresentando os conteúdos. Nós temos capítulo 1, intitulado Introdução à Estatística Multivariada, capítulo 2, Versa sobre Conceitos Gerais, Vetores Aleatórios e Estimação de Parâmetros em Distribuições Multivariadas, Análise de Componentes Principais, Análise Fatorial, Análise de Correlações Canônicas, Análise de Agrupamentos, ou seja, em inglês, Cluster, Cluster Analysis, Análise Discriminante, no capítulo 7. E capítulo 8 trata de Análise de Correspondência, referências, anexos e detalhes sobre a altura. Muito bem, aqui está Sueli Aparecida Mingotti, pesquisadora de destacada atuação científica, responsável pelo livro Análise de Dados Através de Métodos de Estatística Multivariada, Uma Abordagem Aplicada, editora da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil 2017. Muito bem, em breve estaremos apresentando outros conteúdos científicos. Muito obrigado a todos vocês.